Bom dia pessoal. Essas águas, elas vão em direção à barragem de Cocó, mas não entram lá, porque elas passam ao lado da barragem. Mais na frente tem outro rio, que também, esse entra na barragem. A barragem, ela é muito pequena, em torno de 7 milhões de metros cubos. Quase todos os anos ela enche, por ser muito pequena. Essa barragem, a barragem de Cocó, ela pega as águas da sangria do gavião. Pois é pessoal, é daqui de Fortaleza para o Desde de Viana. Muita água.